Não, só essa imagem aqui eu já achei foda Um moletom e ganha duas camisas Então voltou a promoção de duas camisas Foda, mano Só se você quiser que iria comprar uma camisa na loja Tá lá, ó, tá lá Um moletom e duas camisas Tá rolando aniversário de 10 anos na loja Você compra um moletom e ganha duas camisas Mas lembrando, hein Só dura até dia 12 Sexta-feira, agora que tá saindo esse vídeo Só usar o cupom 10 anos loja E correr porque vai mudar todas as... Porra, aí é foda Era só até ontem Estampa do canal, hein Corre, corre, não perde Salve, salve, rapaziada Hoje a gente vai gravar um trilharia pra vocês Diferente, ângulo diferente Já trouxe meu raposito Eu E vamos começar essa porra Puxa a vinheta Você sabia, porra? De todos os lados Ah, porra Ó, primeiro Vou começar com esse aqui Começa Interessante Barbinha do Rasputin Pra você que não consegue crescer barba que nem eu Cara, compra cada coisa Cara, compra cada coisa Pra mostrar o preço também Que foi incrível Esse aqui foi muito caro É, não vai aparecer Não vai aparecer, aí é foda Sacando e desfoca pra caralho Bota um zoom na edição De quanto foi? Se não apareceu, vai ficar pra imaginação Não, aí é foda Vai ser uma calcinha diferente Mano Tem um velcro atrás Meu Deus Vamos ver como que eu ia ficar de barba Não dá nem pra ver Coisa horrível Coisa horrível, mano Nossa Paz um desce a letra Loja.com.br Eu tô comendo a barba inteira Virou o Enéas Virou o Enéas Meu Deus A galera de hoje em dia nem sabe que é o Enéas Eu sei que o Enéas e o Enéas é foda O Enéas é foda Na moral Vou te admitir E ela é melhor do que eu esperava Cara, eu já não esperava muita coisa Então, assim Então, exatamente Já também Olha o meu gato roubando Mano, o gato tá abrindo a porta Cadê, mostra ela Aproveita que você arrumou o gato Você tem que monetizar ele Vamos ganhar clique aqui Gostou de barba? Olha aqui, ó Olha ele Ele é muito fofo Gostou? Muito fofo Não? Não? Ah, não Não gostou Cara, esse daqui parece Parece um um brilho muito usado Ela é muito feia Mano, ele é muito feio Mas eu acho Que ela cumpriu O papel dela Pelo preço dela Mas se você quiser fazer Uma fantasia muito esquisita Com um barbão assim Vale, mano Eu acho que Vou dar um sete Eu vou dar um cinco, cara Porra, sete, mano Porque ela é muito não realista também Depende Aqui É muito falsa, mano Eu acreditaria É como, mano? Ficou a corda na orelha da gente Próximo Meu Deus Esse é quente Eu não vi que você pegou isso aí Os aventureiros Ah, aqui, ó Melhor É a Mulher Maravilha Os aventureiros Com a incrível Mulher Maravilha Não, Mulher Maravilha não É a Mulher Maravilhosa Os Vingadores é quem? Capitão América O Aranha Escarlate O Homem de Ferro O Hulk E a Viúva Negra Não, tem um pouquinho de diferença Da qualidade dos desenhos aqui Porque aqui, ó Tem o Aranha Tá mó realista pra cacete É o Homem de Ferro É só, tipo... É verdade É verdade É verdade Essa aqui acho que é a pior embalagem Que eu já vi na minha vida Mas isso não é licenciado Do Ney Ferrando, cara Baterias Que? Será que ela faz power, power Tava falando que vai duas pilhas Nesse aqui Caramba Tu comprou duas pilhas pro outro joguinho lá Dá pra tentar É verdade Meu Deus Mas é muito cagado Mano Que boneco horrível Ela é muito Ela é toda dura, mano É pra ela acender luz Não acende Mano, não cabe duas pilhas Não cabe não Mano, ela não acende luz Ela tá pelada, mano Ela não mexe nada Ela mexe o braço Todo negócio que o Mildo tenta encostar no boneco E fazer um barulho de plástico quebrando Não, ó Mano, eu fui encareço Isso aqui Eu tinha muito boneco assim Mano, mano Caiu muito pra dentro dos camelôs, mano Antigamente era melhor, hein Melô Você vira aqui E ela já começa aqui, ó A abrir aqui Ela faz muito Ó, o barulho do boneco SMR O barulho da pilantra brincando É, pilantra O que que tu acha desse aqui? Cheira Ela tá realmente cheirando Gostou? Não Mano, entortei Ela tem uma espada Que eu entortei Nossa, essa aqui é a pior espada do mundo Uma galinha de borracha Não é de plástico Me... Será que cabe na mão dela certinho? Cabe, não É pra caber Como não? Uma mão dela é fechada E a outra tem um buraquinho Não é pra botar, não? Acho que cabe o escudo Ah, não Cabe sim, ó Ó Ó, o escudo foi Isso daí não vai dar mal Isso aqui não vai caber nunca Calei minha boca Tá lá Aí, ó Aí, ó Foda, mano Suave demais Muito movimento É, eu só ficava assim, ó Não dá pra ver Ficava assim, ó Vou ser polêmico É Não começa com o saco, ó Vou dar um 10 10? Tá, mano Eu daria um 9 Suave, mano Brinquedinho Pica Achei pica Porra Vou dar um 10 Eu acho que ela cumpre 100% O que ela promete Que é, no caso Brincar legal Pelo preço ainda Vou dar um 6 Porque eu acho que Caralho Esse bicho quebra, mano Mas vão ser meia horas Muito bem aproveitados Porque assim É um brinquedo Que você só Você só consegue fazer Assim, ó Na perna Não dá nem pra você Levantar a perna mesmo Pra fazer como se ela Estivesse correndo E também, mano É Quase não articulado Mano, dá pra fazer Tipo Como é que fala? Decoração suave, mano E ela é calva Mano Ela tem um buraco na testa Não vai dar pra mostrar E ela tem aquele botão falso Também Que vai fingir Que você tem alguma coisa Eleitora Mas não tem Mano, mas acho que Só tá faltando a pilha Porque esse aqui tem a luz Mano, mano Não tem um espaço Pra botar a pilha aí Mano, eu achava Nada a ver Se esse boneco Tem uma luz no peito, mano Todo boneco tinha Todo pirata tem Tá, então vou Dá uns 7 também Tá 7 6 Esse aqui é legal Esse é um dos melhores Que tu pegou Lee My Word É um Lego Do Minecraft A caixa é muito bem feita Pra um bagulho pirata Então, parece do Lego original mesmo, mano Ah, mas esse daí tá muito bom, pô Mano, ó Em defesa do Lee O boneco Ele é muito feio Ele é legalzinho Pode ser legal Mas o original é assim É feio igual Ah, sério? Ele é podre A diferença é que em vez de você pagar 10 mil reais Você pagou 50, eu acho Ele pagou 55 reais Ainda é caro, mano É cara Só que assim Esse boneco tá muito bem feito Tá muito Deixa eu ver Eu tenho um pirata aqui atrás Puta, eu só tenho pirata pica Mano, pega esse aqui, ó Olha isso aqui Pô, na hora Não é Lego Esse aqui eu já mostrei No outro tralharia Esse é pica Esse é pica Aí foi eu As instrução é muito merda É tipo Se vira, tá ligado? Só confia Tá escrito um grande se vira aqui É, mas é bom Esse aqui eu vou dar um 9 Pô, mano Acho que um 10 até 10? 10, tá bom demais, pô Você tem que parar pra pensar que foi 55 reais, mano Foi 55 E um produto Lego é muito mais 9,5, então Justo Ah, é Dá 10 porque é difícil de montar Battle Watchers Que porra é essa? Adorei esse poder Agora que eu vim A latinha feliz Um M Um foda-se E um alienígena Sabe? Essa é uma embalagem resistente Parabéns Aqui o relógio Pique B10 Ó Ó, botei Aqui no meu braço Aí abre Aí você bota o poder dentro? Aí botei o poder dentro Vou atirar pra lá Porra Foi muito broxa Um tiro de latinha Eu achei que ia ir mais forte Faz em direção à câmera Pra o pessoal sentir o impacto E se quebrar a câmera? Vai quebrar, não Ó Você falou em vídeo Meu Deus É muito broxa Quase quebrei Acabou? Eu acho que quebrou Legal Quebrou Super brinquedo Porra, não vai mais Você jogou dois discos Ele pagou de funcionar Pois é Não vai mais Mano Ó Ele quebrou Ele quebrou Foram dois discos Muito divertidos Eu vou dar um três Vou botar lá dois Um pra cada disco Mano, sério Ficou três segundos Aqui no meu colo O bagulho já tá todo Fodido Já tá te manchando Já que foi-se embora Já Quer levar pra casa? Eu não quero esse treco não Mano In Metal Acho que Acho que isso aqui É o melhor da noite É um Blade Blade Ah, tá Ah, você acha? Eu acho O que te levou a pensar? Tu parece um peão Ah Mano, eu acho Acho não Tenho certeza Que esse aqui é o Tranks Que eu acabei de outro cara Mano, é pra caramba É o Tranks Que eu acabei de outro cara Não dá pra ver não Esse aqui eu não sei quem é Desenho por cima Eu tenho certeza Mas tá bem feito, vai Battlespin Top Super Power Foi caro, hein É o Top Super Power, hein Top Super Power Foi caro Mano, que papelão é ele Que papelão esquisito, mano Nossa, mano O bagulho tá tortão É de lata Meu Deus Ó, bagulho de lata É pra você for mais caro Que geralmente plástico Normalmente é fudido Tem um X aqui, ó Vamos mudar a nota Baseado no tempo Que ele vai ficar rodando Então Tá Zero Caralho, ele nem tentou, velho Tem conclusões pra esse pitada Vamos dar uma segunda chance Meu Deus Esse aqui eu tava muito hypado Mas esse aqui é o pior brinquedo Da história No tapete É, não gira, não gira Mano, o bagulho não gira até Meu Deus Ele tem estampa maneira Mas eu não vou deixar a carinha bonitinha me enganar, não Vou dar dois Um Mano, o bagulho mal fica pendurado Nojento Mano Meu arqui-inimigo Isso aí Isso aí Isso aí vale a pena, mano Meu Deus, cara Comprei uma máscara do Alge Incrível Oito e noventa Você tá mofado, cara Tá cheio de pontinho aqui, ó Ah, mano O bagulho tá sujo Sabe o que isso significa, né? Meu Deus Então quem vai botar? Galera, se eu tiver que pegar uma varulha do macaco aqui A culpa é de Roberto meu Nem cabe, mano Mano, você tá mofado pra caralho Isso aqui é mofo, cara Mano, que bosta Mas dá pra juntar com a... Com a... Pronto, você fez um novo amiguinho Isso aqui é muito bosta Vou dar zero Porque o primeiro zero Mano, o problema tá mofado Se ele não tivesse mofado, mano Ia ser um dez Dez? Caralho É, porra, uma máscara É, ele vai botar na cara Ah, mas é o Austin Ele tem papada, mano Ele tem papada, mano O Austin tem papada Os caras vendeu uma arma biológica, cara Qual que é a nota que tu deu? Cara, três Porque foi uma tentativa de homicídio Esse aqui é o... Esse é quente, esse é quente Esse é o meu favorito Top Car Ó, Top Car, Pilão O que tu acha? Não gosto, não gosto, não Quatro modelos de carro pra você colecionar Já tem um Já tem um E é o Cachosca O inimigo do... Muito grande, pô É muito grande É bonitinho Ele é bonito Ele é um cafetão É amarelo ou verde isso? Isso é amarelo Amarelo Se o filme Carro Se tivesse cafetões Ia ser... É, ia sair mesmo É bonito, é bonito Ele tem um olhar maligno Achei bonito A roda gira de verdade Opa, rodei errado Ó Gira de verdade Ó, dá até o efeito Esse é muito pico Esse é 10 Esse é 10 também Ele... Cadê? Deixa eu ver se ele... 10 Ele anda Ele anda, 10 Esse não vai dar nem pra mostrar direito Mini game Muito mini Esse aqui é o menor mini game que eu já vi na minha história É o tamanho de um dedão, cara É o mesmo papelão reciclário É o mesmo papelão nojento Ó, comparado com a palma da minha mão Ó o tamanho disso, mano E ele cabe duas pilha... Ah, ele é um... Eu odeio o vendedor daquela loja, mano O cara me vendeu duas pilha Falou, não, precisa Duas pilha de relógio Agora eu tenho duas pilha Ah, ah, ah Sacanagem Que filha da puta, mano Usa pilha de relógio Vai brochar mesmo na minha queda? Tem cara Os meus fãs camados pra caralho E aí, funciona? Mano, apareceu coisa na tela Ó, ele... Meu Deus Ele pisca várias paradas Quando eu clico o botão Dá pra ver que tá aparecendo Sumiu Apareceu, sumiu Mas não faz nada Ele é mini demais, mano Aí, ó Cobrinha É o que eu dei a Jennifer Lopes Ah, tô jogando Ele tá jogando, jogando a cobra Yes, funciona assim Puta, que merda Funciona Mas ele é muito mini É muito ruim jogar Três Três também Acabou Esse foi o Traalharia de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Comenta aí se vocês querem mais Traalharia Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Se inscreve no canal do Aposito E é isso Quem que eu vou falar é o meu dia Me dá cigarro Da cobra é nóis Dá like Vai! Muito foda Muito foda É isso, toque do final Então É muito bom É muito bom O pior Se eu tiver dinheiro Que nem o Humilde tem Eu compraria do mesmo jeito Essas bagaceiras aí, mano Comprava fácil, tá ligado? Fácil Mas Se inscreve no canal Ativar a notificação Se inscreve no canal do Humilde O link tá na descrição E é nóis Valeu, valeu Fui!